Eu acho que acaba que é corrido, né? Durante o ano tem essas oscilações, semana cheia, semana quando tem jogos, sábado, quarta, começa a ficar muita correria, mas acho que voltam aí dez rodadas. Então, semana cheia é bom, tem tempo para recuperar, né? Como muitos viram aí alguns jogadores lesionados, outros com algum incômodo, eu fui um desses, mas agora todo mundo recupera bem para essa reta final. Então, acho que é mais um jogo dificílimo, né? A gente tá na casa dele, a gente fez uma boa vitória no passado, a gente vai procurar, a gente tá focado bem na semana, né? Já descansamos bem, retornamos os treinamentos fortes, então eu espero que ocorra tudo bem no domingo. Eu tenho 23 anos de clube, né? Vou encaminhar aí para fechar o terceiro ano de clube, então acho que o primeiro ano, e 2019 e 2020 teve uma leva de bastante jogadores experientes, né? Esse ano, acho que tem, como você falou, tem mesclado muito, eu acredito que tem muitos jovens ali da faixa de 20, 21 anos, mas esse também é um trabalho nosso interno, né? Dos mais experientes, de botar os meninos no trilho, tá ajudando, suporte, quem chega, né? Então, acho que a gente tem dado resultado também, então acho que essa caminhada junto com os experientes mais novos aí tá sendo legal. Tchau, tchau.